Silêncio Sima um barboleta vou perdinavent E a vida fica marcada para a eternidade E silêncio da força realiza-me Cada um que se ora Cada um que se maré Hora de vai É uma hora certo Com brisa longe tá atrás Em um grito desespero Será que esse inferno tem fim? Será que não tá chegando lá? Esperança tá cantando Com força na minha peito Mamando um dia tá dando sem volta Para não obedecer os gritos de amor Cata deixa o silêncio Proje de mim Antes não grita Não obedecer os gritos de amor Silêncio Silêncio Entra na minha vida E silêncio Tá obrigada Realiza-me Cada um que se ora Cada um que se maré Hora de vai É uma hora certo Oh, um brisa longe tá atrás Em um grito desespero Será que esse inferno tem fim? Será que não tá chegando lá? Esperança tá cantando Com força na minha peito Com força na minha peito Com a mão do dia tá dando sem volta Para não obedecer os gritos de amor Oh, um brisa longe tá atrás Em um grito desespero Será que esse inferno tem fim? Será que não tá chegando lá? Esperança tá cantando Com força na minha peito Mas o mundo um dia tá dando sem volta Para não obedecer os gritos de amor Para não obedecer os gritos de amor 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 Si eu sou Amor Obrigada Okay